Igor Produce e Pedro Mix na produção Certeza que é explosão Alerquina com peitão de trinta alongado Pescoço caro, só uso importado Branco sócio, elegante e combina com versátil Look rosa o desejável, sexy como Carolina Herrera Às vezes uso sincroni, lacoste e outras maria queixa Two on two, cabelinho azul, com cheiro de babaloo Pepeca docinha, admira lazy Sussurro meu hit no seu ouvido Arrepio gemido, imagina o que eu faço entre quatro paredes Já avisei que eu não sou nenhuma mandada Um quilo do Colômbia queimando no nada Pode ficar safe que a conta já tá paga Rapid que te banca a conta já tá paga Fugo maridão, quer deite comigo Efigênia, sarra, roça, roça, desejo concedido Não tem Netflix, só buceta e água Vai ganhar sentada, a Arapuca tá armada Liga mais tarde Tenho faixa aqui que tá pronto pro abate Minha checa na sua cara é a melhor FaceTime Só dei uma sugada e foi logo o checkmate Rebola o bem gostoso e foi logo o checkmate Rebola o bem gostoso com o beat do Shaddai Mamacita, tia Rita, só porque eu tô com o papai Só porque eu tô com o papai Tchuan 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 Tch Tchau, tchau.